Todo show que eu faço Como já estou acostumado com esse tipo de recado Eu já não entro mais na pilha Já sei que no final de show alguém vai dizer Não sou, embora meu cabelo tenha coque Eu canto e ele faz um stand-up Mas sei que todo mundo vai pensar que a gente é primo Por causa do cavanhaque Já ganhei bastante seguidor por causa dele Mas já perdi porque marcaram ele No show que era meu Esqueceram o meu nome e colocaram foto dele Afonso Escute essa canção A gente é parecido Só que ele é famoso E eu não